Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social para o Espaço de Universidades da RTP. Literatura, música e dança é um pouco daquilo que hoje temos para te oferecer. São 30 minutos que preparámos a pensar em ti e que prometem passar no abrir e fechar de olhos. A Daniela Polónia conversou com Jacinto Regos e Almeida a propósito do seu novo romance, A Verdadeira História do Bandido Maximiliano. O repórter E2 foi ao concerto cumulativo do 13º aniversário dos Corvos, uma das bandas mais peculiares do panorama musical português. A não perder! O E-Cultura Pá foi ver e dançar ao som das danças tradicionais europeias. Melani Fernandes vai contar-nos porque veio fazer o seu Erasmus na Escola Superior de Comunicação Social. Para já, vamos mergulhar no mundo dos livros com a verdadeira história do bandido Maximiliano. Olá, bem-vindos a mais Um Livro Porque Sim. O manuscrito e uma narrativa policial passada em Portugal e na fronteira do Brasil com a Bolívia é encontrado numa carruagem do metro de Lisboa e chega às mãos do editor Soares dos Reis. Esta é a história que vos trazemos hoje, a verdadeira história do bandido Maximiliano. O autor é Jacinto Rego de Almeida, colaborador do Jornal de Letras. Olá, Jacinto. Olá. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. Obrigada a nós. Porquê a opção de uma história dentro de outra história, ou seja, a história do bandido Maximiliano dentro da história do editor Soares dos Reis? Eu quero só começar por dizer que o livro é dedicado à memória do Carlos Cássio Monteiro, que foi um grande jornalista português e foi um estimado amigo. e estou certo que ele gostaria muito desse livro, porque é uma história dentro da história. Já o meu livro anterior, o Assassinato de Alberto Linhares, também era uma história dentro da história. Eu não lhe saberia explicar exatamente os motivos disso, mas porque essas coisas depois, no fundo, quando a narrativa, quando a ficção ganha velocidade na cabeça do autor, passa por canais que nós não dominamos muito bem. De qualquer maneira, realmente este livro é um pouco como as bonecas russas. Vai sair de uma história dentro da outra para compor o todo, como uma cebola que você vai descascando. Mas eu não lhe saberia dar com clareza as razões disso. A personagem de Max é um bandido, mas é muito carismático, é um líder, e depois também tem os seus ideais, porque ele diz que jura que nunca matou nem mandou-me matar ninguém. Bem, em quem ou em que é que se inspirou para criar esta personagem? Olha, não me inspirei em ninguém, quer dizer, é pura, pura ficção. Eu sou um ficcionista, antes de tudo sou um ficcionista, sou um inventor de histórias, sou um credor de histórias. Estou sempre a criar histórias, bem. A mesma, eu disse, referiu, que eu escrevo crónicas no jornal de letras, são crónicas de ficção. Eu sou, de facto, um contador de histórias. Agora, eu tive com esses bandidos para escrever esse livro há um ou dois anos, portanto, conheço-os muito bem. Eu dizia que alguns deles podiam ser amigos nossos. Porque o livro realmente é um thriller que trata do crime organizado, do crime como negócio, que em Portugal esse tipo de crime é relativamente recente, mas em alguns países, como na Itália, como no México, como nas Filipinas, sei lá, já existe há muito tempo. Bem, é claro, o crime como negócio, a máfia criminosa, quer dizer, ela no fundo hoje lida com o tráfico de drogas, com o tráfico de mulheres, com o tráfico de armas, com a venda de proteção, enfim, com toda a sorte. E em Portugal, como digo, é muito recente. E eu acredito, tupiamente, que no meio desse mundo do crime, haja pessoas que estejam ali por razões do acaso. Por razões do acaso e que são puxadas, são levadas para ali, como aliás, como aliás, como aliás desse livro. E eu acho que isso pode ocorrer no mundo de hoje. Nós vivemos num mundo perigoso. O mundo sempre foi perigoso. Não estamos aqui agora para falar dos perigos deste momento. Mas um mundo com muitas incertezas e eu creio que haverá bandidos, suponho eu, como o Maximiliano, que eu realmente, suponho, quer dizer, eu estive com ele, a conviver com ele durante quase dois anos. Bem, não sei como é que vos vou dizer isto, mas hoje não vai haver sketch. Tivemos alguns problemas em arranjar ideias, mas como temos de preencher este tempo, vou cantar-vos uma música. Muito obrigado. Olá, tenho-me a ver este gás mais uma vez. Pá, sério, meu, farto de ti, meu. Até quando não há sketch, este palhaço quer aparecer. Tu, Miguel Pimenta, não passas de uma imitação rasca do David Carrara. Tomaras tu ter um milésimo do talento daquele senhor. Se me dessem a escolher entre ouvir-te cantar e assistir uma aula de antropologia... Ok, pronto. Escolhi-te a ti. Ó, daí-te, é estúpido todos os dias, mas também não sou assim tão parvo. Ei. Hã? O que é que estás a fazer, pá? Estou a editar o som desta porcaria, mas este gajo não se cala. Outra vez esse gajo... Oh, cunca... F***. Epá, esse gajo é o maior f***. Sabes que no outro dia eu apanhei a tentar instalar uma câmera na casa de banho das gajas. O quê? Já sei. Epá, que gajo triste. Não fome. Mas sabes, eu por vezes penso, porquê é que ele quer sempre aparecer? Epá, eu acho que o único motivo é ele não ter sido muito amado pelos pais. A sério, a mãe não lhe deve ter dado grande carinho. E agora está a tentar compensar isso. Não, não, estamos a acusar, mas olha que eu acho que isso é sério, meu. Ele no outro dia estava a beber café. Ele chega-se por trás de mim, abraça-me e diz. Diz-me que vai correr tudo bem, mãezinha. Um gajo mal acaba de falar. Se nem fuma nuca. Que nojo. Que nojo. Patético, meu. A sério. Tá bem, vá, mas temos de dar um desconto, não é? Visto que a mãe nunca o abraçou e tal. Olha, vamos almoçar, não é? Almoçar? Sim. Oh, meu ar... Bem, por hoje é tudo. Para a semana voltamos com os sketches, desta vez a sério. Volta connosco, ok? Tá bom, corta, corta. Tá? Ficou fixe, pessoal? Acham que a minha mãe vai gostar? Ah pá. Sim, sim. Então, bora. Vai. Foi há 13 anos atrás que no Dia das Bruxas os corpos se juntaram pela primeira vez. Há 13 anos que eles... Desculpa, importas-te parar de dizer 13 que só traz azar? Não traz nada azar, Patrícia. São 13 anos, 5 álbuns e centenas de concertos em Portugal e um estrangeiro que fazem deles uma das maiores bandas a nível nacional. Ah, bom. O repórter E2 entrevistou o quarteto de cordas e foi espreitar o concerto cumulativo do 13º aniversário. E se andas distraído e não sabes quem eles são, fica aqui a oportunidade de os conhecer. O meu nome é Luís Santos. Olá, eu sou o Pedro Teixeira da Silva. Olá, eu sou o Pita. Olá, eu sou o Tiago. Olá, eu sou o Cláudio. Do facto de hoje o concerto no dia 13, ser o dia 13 e ser o dia das bruxas? Foi. Não foi? Foi, sim, senhor. Foi, sim, senhor. Foi propositado porque, pronto, são daquelas conjugações astrais que às vezes se dão, não é? Os planetas alinham-se ou desalinham-se e foi como nós. Hoje, no dia 31, dia de Halloween, fazemos os 13 anos de vida enquanto banda e, portanto, foi assim. Foi pena de não ser uma sexta-feira, se fosse uma sexta-feira, tinha mais significado. Foi, sim, senhor. Há 13 anos foram 5 discos, foi muitas experiências, muitos concertos, muitas aventuras, várias participações com diversos projetos, diversos artistas. No fundo, acho que foi extremamente agradável, divertimos-nos imenso, que há isso que também conta muito. Somos uma família, somos uma família unida e gostamos muito de cá estar e esperemos-vos pelos próximos 13. Hoje à noite vai ser um espetáculo totalmente diferente do nosso habitual. Vamos ter inúmeros convidados, muitas outras coisas em termos de encenação também. E na parte do repertório vamos correr o repertório completo desde o início dos corvos até aos dias de hoje, com o espetáculo de Utu também. É verdade. O futuro, vamos ver se estamos esperançados que o Utu... nos dê a autorização para a gente gravar o próximo álbum. Se isso não aconteceu, já temos mais coisas na manga, os corvos têm sempre coisas na manga para fazer e acho que o público vai sempre gostar, pelo menos tem gostado até agora, por isso é que ainda nós existimos. Obrigado por virem assistir aos corvos e comprar a nossa música e... Obrigado a todos. A internet é uma maravilha. E os corvos estão sempre prontos a fazer música e fazemos a música para o público, as bandas fazem música para o público e por isso é que nós ainda cá estamos e pronto, acho que está tudo dito. e aí pessoal Pronto, nós gostamos muito que as pessoas gostem da música e que venham a fruir realmente o concerto. E uma mensagem que eu tenho para as pessoas, vocês resistam a estes tempos asiagos que vêm aí, que estão aí. E, portanto, é uma mensagem de força, porque realmente isto que está para vir não é nada bom. E, portanto, era só isso que eu queria dizer às pessoas. Resistam! O Max é o bandido e o Mário Maximiliano é arrastado, como disse, para este mundo do crime. Alguma vez pensou que os leitores, ao início da leitura do livro, pudessem pensar que o bandido Maximiliano, que dá nome ao livro, pudesse ser o Max e não o Mário. Porque, inicialmente, o Mário só o conhecemos por Mário e não por Mário Maximiliano. E, se calhar, há uma associação fácil de Max a Maximiliano. São duas personagens, não é? O Maximiliano é o nome que lhe é dado no mundo do crime. O nome verdadeiro dele é Mário. Eu posso dizer-lhe, disse isso outro dia numa outra entrevista, que realmente este livro nasceu uma ocasião que eu estava, de facto, nos arredores de Maçamá. Eu não conheço bem a região, era de noite, estava escuro. E o meu telemóvel estava sem bateria. E tive um problema no carro. Tal como o Mário. Tal como o Mário. E fiquei um pouco receoso. Não conhecia a região. Depois, o carro lá andou. Mas esse episódio, que demorou não mais que dez minutos, ficou muito marcado. E foi, de facto, o detonador do início desse livro. E porquê o nome de A Verdadeira História do Bandido Maximiliano, remetendo para o Mário, quando, de facto, o verdadeiro bandido é o Max? Olha, o Max é o chefe dos bandidos. Mas o Maximiliano é aquele que eu acompanhei mais. E é o que ascende no mundo do crime. Ascende, não é? Por várias casualidades. É arrastado para lá. É arrastado para lá. E por várias casualidades. Porque tem sorte. Porque há vários acasos que levam a isso. Há um grande escritor que morreu, que eu gosto muito, o Milan Kundera, que tratava muito disso. A importância do acaso na vida das pessoas. E, de facto, o Maximiliano é o fruto de uma série de acasos que fazem com que ele, realmente, sobre o mundo do crime. E foi esse que eu acompanhei mais. Foi esse que ficou mais o meu espírito, realmente. Fico amigo das personagens. Por assim dizer, não é? Porque elas não existem, mas... Fico. 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 Os vídeos que descreve no livro, como a cave e o mar azul, existem mesmo ou são pura ficção? Os vídeos que eu descrevo? Quais, tu disse? A cave e o mar azul, por exemplo, existem ou são pura ficção? Não, não, não. São pura... Não, não, não. Não creio que não. O lugar da fronteira com a Bolívia, sim. Eu estive lá. Eu estive lá e todos aqueles lugares existem mesmo. E há uma fotografia, tipo de fotografia de família preto e branco no livro, de uma senhora chamada Mendonça, salvo ver, que está com um bisneto numa rede. E essa senhora existe mesmo, e o bisneto também. E se você for a Puerto Soares, no lado boliviano, não há um lugar aconselhável de ir, não. Mas procurar para a dona Mendonça, ela está lá. Então, essa passagem pelo Brasil, o Jacinto viveu lá durante alguns anos, influenciou na escrita deste livro? Sem dúvida, sem dúvida. Desse e de outros. O Brasil é muito presente nos seus livros. No Brasil, a ficção salta na rua. Você abre o jornal diário todos os dias e tem ali maravilhosas histórias de ficção, que você pode... É muito ficcional, quer dizer, é muito ficcional. As pessoas, por várias razões, eu conheço muitos brasileiros que são verdadeiros personagens. A história de Soares dos Reis termina dizendo que a boa história é aquela que nunca acaba. Porque, de facto, a história do Maximiliano fica sem um fim, sem um final. O Jacinto, enquanto escritor e enquanto leitor, acha mesmo que a boa história é aquela que nunca acaba? Olha, eu acho que as histórias, na verdade, só acabam nos livros. Elas, na vida real, de facto, nunca acabam, não é? E esse livro tem um certo compromisso com a verdade, quer dizer, a introdução dessas fotografias que permitem uma... que fazem uma espécie de pacto de veracidade com o leitor. O leitor não está a ler uma história, o leitor está a ler o que se passou, supostamente. Estão as fotografias da tia do Mário, da mulher do Mário, a mulher do Mário, aliás, a mulher... Enfim, então, fotografias que ajudam a pontuar a história, que ajudam a pontuar, e que fazem um certo pacto de veracidade com o leitor. E eu acho que uma história, que as histórias verídicas, na verdade, você raramente vê o fim delas. Elas continuam. Continuam. Obrigada, Jacinto. As danças tradicionais europeias permitem-nos conhecer a cultura ainda presente em Portugal e no resto da comunidade europeia. Fomos ver como e quem dança na fábrica de braço de prata, em Lisboa. Estas noites de mau tempo, nada melhor do que virar um pé de dança às tortugas de danças do mundo quartas-feiras à noite, na fábrica de braço de prata. E o que está a acontecer aqui é uma nova fusão de desertos. de vários ambientes, em que a música dança tradicional está a ser implantada e cada vez a ser acrescida de outras formas. Isto será uma reinvenção, uma reaprendição, uma redescoberta das danças tradicionais. O que acontece aqui neste espaço é que, sendo um espaço que é muito, entre aspas, eclético, abrange muitas pessoas. Isto trata-se de uma livraria, um café-concerto, jazz. E então, muitas pessoas que não estão muito ligadas à música tradicional chegam aqui e encontram-se com música e dança tradicional, em que vêm vários jovens a dançar e ficam admirados como é que estas sonoridades, as pessoas estão a dançar e querem também participar e querem descobrir. Sinto que às vezes há muita gente nova, curiosa e que não se sabe se vão entrar para dançar, se não vão entrar para dançar. Eu, muitas vezes, quando vejo um grupo de pessoas a dançar, eu provoco mesmo toda a gente, paro a música e, agora, toda a gente vamos dançar. Eu explico a dança rapidamente, em dois minutos, não vou assinar todos os detalhes técnicos, mas, rapidamente, consigo pôr com as pessoas novas também que consigam participar. E, muitas das vezes, também há pessoas já mais rodadas que vão buscar essas pessoas novas, convidam-nos a dançar, nomeadamente como são as danças do grupo, são mais abertas para toda a gente. É que eu aconselho ouvir porque é uma coisa muito relaxante e, ao mesmo tempo, de recarregar baterias, pelo menos. Eu gosto muito. É uma forma muito cativante de nós nos libertarmos do dia-a-dia de Lisboa, do caos. Eu lembro-me de uma frase de uma pessoa que me disse, nos bailes, as pessoas que andam na correria da cidade de Lisboa, param e dançam para se olharem olhos nos olhos. E é um bocadinho por aí. As pessoas encontram-se, falam, dançam, descontraem, conversam, vivem. Que venham, porque isto é divertido, são danças sociais, são todos bem-vindos e que não tenham medo de haver pessoas que tenham mais experiência e outros com menos, porque há sempre coisas para aprender. É um mundo. Exposição Vig, até 31 de dezembro. Em exposição no Museu Berardo, faixa retrospectiva da obra do artista brasileiro Vico Menis. Lerdon Quixote, dia 13 de dezembro, às 21 horas. A decorrer desde 20 de setembro, no Teatro São Luís, em Lisboa. Barco Poético, em Lisboa, dias 5 de dezembro, 12 de janeiro, 21 de março, 30 de abril e mais datas. Passando ainda pelo Porto e por Coimbra. Abordo do velar, príncipe perfeito. Balé Nacional de Marseille, dia 30 de novembro, às 21 horas. Três produções da Companhia Francesa de Frédéric Flamande. Uma simbiose a não perder no Centro Cultural de Belém. E agora temos mais sugestões de leitura. O que é que nos trouxe? Olha, eu trouxe uns contos. Eu trouxe primeiro um livro de contos do escritor brasileiro Rubem Fonseca. É, sem dúvida, um dos mais importantes escritores vivos de língua portuguesa. Ganhou o Prémio Camões há uns anos atrás. E é uma referência para mim. Eu li todos os livros. Conheço muito bem a obra do Rubem Fonseca, que está agora a ser editada. A ideia é editar toda a obra dele aqui para a editora de estante. Este livro chama-se O Buraco na Parede. É um livro de contos. O Rubem Fonseca é um contista e um romancista. Eu acho que talvez seja o melhor deles são, de facto, os contos. Este livro, O Buraco na Parede, não está editado em Portugal. É uma edição brasileira. Mas trata-se de um grande escritor e, para mim, é uma referência. Este é o primeiro. E trago agora mais três livros. Um deles é um livro do escritor austríaco Thomas Bernard. Ele já morreu. Era um escritor que vinha com frequência a Portugal. Hospedava-se em Sintra. Não falava uma palavra português. Ficava aqui muito tempo. Era um sujeito muito difícil, segundo dizem no trato. E eu gosto muito dos livros do Thomas Bernard. Foi um grande escritor austríaco e um grande escritor europeu. Tenho aqui um outro livro de uma escritora austríaca, Elfried Gelinek, que foi prémio Nobel de Dictatura em 2004. Chama-se Os Excluídos. É um livro que tem muito a ver com os dias de hoje. Este livro é uma edição portuguesa. Ela está pouco traduzida em português. E é uma escritora que o admiro muito. E é um grande livro de ficção. E, para terminar, é um dos melhores livros, ou o melhor mesmo que eu li nos últimos tempos, que é um livro do John Schiever. É um escritor norte-americano, cuja obra também está a ser editada pela assistente. Este chama-se Falconer. E é um grande livro de ficção de um grande escritor norte-americano. Ok, muito obrigada pelas sugestões. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. Até lá, boas leituras. Continuamos agora a nossa viagem pelo mundo Erasmus. Hoje vamos conhecer as razões que trouxeram a estudante espanhola Melania Fernandes até Lisboa, até à Escola Superior de Comunicação Social. Quer saber como está a ser a sua experiência? Não saias daí. Olá, bom dia. Eu sou Melania Fernandes. Sou estudante da Universidade de Complutense em Madrid. Tenho 22 anos e vou estudar um ano na Escola Superior de Comunicação Social. Eu escolhi Lisboa porque há muitos anos gosto muito de Portugal. Eu ouvi falar de Lisboa e eu tinha a vontade de vir para cá. Antes de encontrar, de procurar uma casa, nós moramos na casa de um músico. Ele todas as noites nos tocava, nos falava dos seus conciertos. Eu me lembro de uma boa etapa. Os primeiros dias em Lisboa foram muito boas. Gosto muito da Escola Superior de Comunicação Social porque é muito prática. Tenho poucos alunos nas aulas. É muito diferente da minha faculdade de Madrid. Na minha faculdade não há pela Molônia. Então, os alunos têm mais práticas. Podem fazer muitas coisas em relação com a sua carreira. Então, é bom. Vou aprender. Eu comprei uns livros na Feira da Ladra, em português. Um de Fernando Pessoa. Gosto muito de ser escritor português. Eu quero ler em português para aprender português. As pessoas portuguesas são muito amáveis. Sempre tentam ajudar-te quando não encontras uma rua, um lugar, te acompanham, te explicam. Não sei, gosto dos portugueses. Tenho saudades da minha família, das minhas colegas. Mas eu acho que é normal. É normal porque é muito longe da minha casa. Mas eu vou aproveitar esta experiência, porque eu acho que vou falar muito bom português. Mas é uma experiência inolvidável na minha vida, porque é um grande passo para a maturidade. Então, fica bem. Não vos disse que os 30 minutos passavam num instante? Chegámos ao fim de mais uma edição do E2. Mas voltamos para a semana. Voltas connosco? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho